Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli e hoje galera é dia de ficar por dentro né, dos jogos mais esperados, ou digamos aí né, os melhores jogos que vão ser lançados neste mês de julho hein. É jovem, se vocês pensam que não tem nada de interessante vindo por aí, fiquem ligados que o mês de julho tem bastante coisa bacana pra gente conferir e muita DLC também tá pessoal. Principalmente pros donos do Nintendo Switch, sem esquecer é claro das outras plataformas tá. Julho nasceu com uma tonelada de jogos pra ser lançado, mas aqui você vai conferir os 10 melhores pelo menos na minha opinião, então fique ligado porque o vídeo tá apenas começando. Você manda ele fazer e acontece? Eu não mando no Aidan, ninguém manda. Ele é como um leão numa jaula. Estamos amarrados, ele não pode fugir. Isso deixa ele muito bravo. Não é minha culpa. Eu também quero que ele vá. Às vezes ele é bem assustador. Ele fez isso em você? Não. Foram os monstros. O mais novo jogo cooperativo da Bethesda finalmente vai chegar esse mês hein galera. Pois é, no dia 26 de julho a gente vai poder conferir Wolfenstein Youngblood tá pessoal. O jogo ele acontece em 1980, que por sinal né, é 19 anos depois que o Blasquets ascendeu a segunda revolução americana. Em Wolfenstein 2, o novo colosso. O Wolfenstein Youngblood ele vai apresentar aí a próxima geração de Blasquets na luta contra os nazistas. E a gente vai poder controlar uma das suas filhas gêmeas tá pessoal. E essas são a Jessie e a Sofia. Enquanto a gente procura pelo seu pai desaparecido em uma Paris aí ocupada pelos nazistas. Pra quem não sabe, o game chega no PC, no Playstation 4, no Xbox One e também no Nintendo Switch. Além do Google Stadia. Com uma nova história e novos personagens, Fire Emblem Three Houses, ele tá chegando também no Nintendo Switch. O jogo acontece em Fodan, onde a igreja é de Seiros aí né, e ela exerce aí um grande poder sobre a terra e sobre o seu povo. Esse RPG tático baseado em turnos, vai colocar a gente aí em várias reviravoltas estratégicas dos combates tá. Com formações de tropas apoiando unidades individuais no campo de batalha, certo. Fire Emblem é um game aí que chega no Nintendo Switch, como eu falei, no dia 26 desse mês também. Desenvolvido e publicado pela Bonus XP em colaboração com a Netflix, Stranger Things 3 The Game é o jogo oficial pra terceira temporada da série original hein galera. Esse jogo de aventura aí combina um estilo de arte de 16 bits, distintamente retro aí né, com mecânica de jogo moderna, pra proporcionar uma diversão nostálgica com um novo toque. Os fãs aí vão poder experimentar o seu programa favorito através aí de uma mistura de exploração, quebra-cabeças e combate também tá pessoal. Assim como na série o trabalho em equipe aqui é crucial hein. Os fãs aí também vão poder se unir em um modo cooperativo de dois jogadores, ou aí no modo single player, ao lado de um parceiro com inteligência artificial tá. E no papel de um dos 12 personagens da série, cada um vai ter habilidades e atributos únicos. Mano, isso é muito legal né. Juntos a gente vai poder jogar através de eventos familiares da série, e ao mesmo tempo tentar descobrir segredos nunca vistos antes de Stranger Things. É jovens, o game tá sendo uma das maiores promessas desse mês hein, então já não perde tempo não. Stranger Things The Game é um jogo que chega no Playstation 4, no Xbox One, no PC e no Nintendo Switch também hein. E lança no dia 4 desse mês de julho. Final Fantasy XIV Online Shadowbringers é a mais nova expansão né, do MMORPG da Square Enix. Muita gente me perguntou recentemente sobre se é um novo jogo Final Fantasy ou se é uma DLC. Não galera, é uma DLC, eu não sei se na verdade em breve. Eles vão lançar o jogo tipo um Complete Edition tá ligado, que tem essa DLC inclusa, mas por enquanto vamos falar somente da DLC tá. Final Fantasy XIV é um game originalmente lançado em 2010 e atualizado até hoje hein. E nesse novo capítulo a gente vai ter aí um limite máximo de nível aumentado de 70 pra 80 tá. Além de novos jobs como o Groundbreaker e uma raça aí jogável inédita que é o tal dos Vieira tá. Final Fantasy XIV Online Shadowbringers é um game que foi lançado no dia 2 de julho tá galera. Pro PS4, pro PC e pro Xbox One. Um dos jogos mais incríveis que eu pude jogar no Playstation. Playstation 3 agora chega no PC e isso é bom demais que eu quero ver como é que essa maravilha vai ficar com gráficos aí né, renderizados tá. Pra quem não sabe, Beyond Two Souls é um jogo que se passa em um thriller psicológico sobre a vida de Joji tá. É uma garotinha aí que a gente controla e ela tem poderes paranormais e com isso a gente precisa descobrir né e lidar com todos esses acontecimentos de forma que a gente consiga controlar isso de uma vez por todas. Como eu falei pra vocês, essa versão de PC chega com melhorias insanas como por exemplo aí gráficos em 4K e suporte a telas ultra wide além é claro de 60 frames tá. Beyond Two Souls ele lança no PC no dia 27 de julho de 2019. Beyond Two Souls 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 Não fique triste papai. Como é? O que que você disse? O que que você disse? Foi tão rápido. Mamãe não pode fazer nada. Mas não doeu. Para de ouvir. Para de ouvir. Não doeu mesmo. Está me ouvindo? Para logo com isso. Estamos aqui, Nathan. Aqui bem do seu lado. Attack on Titan 2 Final Battle é um game que tá funcionando como uma DLC também pra quem jogou o primeiro game tá. Além de claro né, ser encontrado como agora também já com edição completa. Por isso que eu falo pra vocês. As vezes eu falo sobre jogos novos aqui, mas tem gente que pensa que é jogo novo ou DLC que torna o game tipo novo tá ligado? Não galera. Aqui ó, a gente tem a DLC que pode ser comprada separada e também a mídia física que vai ser lançada em edição completa tá. Já contendo aí né, a aventura original do jogo que dá continuidade aí aos fatos do anime certo? E aqui os humanos e Eren né, em sua forma titã, eles precisam lutar a última batalha contra o titã bestial né, pra retomar o controle da muralha. O jogo ele acompanha de pertinho o que que tem acontecido no anime pessoal, que é exibido na TV e em alguns serviços de streaming tá. Então pra quem acompanha o anime, vai ficar muito bem antenado tá. Ataque on Titan 2 Final Battle, ele é um jogo que chega no Play 4, no Xbox One, no Nintendo Switch e no PC também. No dia 5 de julho. Com promessa de DLC pra ser lançada em breve, Just Cause 4 Los Demônios é uma DLC onde os jogadores aí vão ter Rico e Javier né, investigando um novo templo à beira de Solis. De onde aí uma força demoníaca foi liberta. Pois é jovens, agora cabe aos personagens aí lidarem com essa situação, utilizando diversos recursos inéditos. E entre eles, a gente vai ter o Demon Cross Ball tá, e o Demon Egg Supply Drop. Quanto aos inimigos, houve a menção aí de que eles seriam aí capazes de disparar projéteis corrosivos contra o Rico, além de usar veículos militares pra atrapalhar o avanço do protagonista. Entre todas essas novidades também galera, existe também uma melhora aí na forma como que a luz interage com o ambiente no jogo, a adição aí de novos elementos destrutíveis e outros elementos pra dar um gostinho especial aí ao conteúdo já disponível pro game tá. Just Cause tá disponível em versões pra PC, Xbox One e Playstation 4. No dia 2 de julho, Apex Legends recebe finalmente a sua gigante né, e segunda temporada hein galera. Nomeada aí como Battle Charge. Os pets aí trouxeram novidades pros jogadores tá. Como partidas ranqueadas, a nova personagem né, Watson e a arma L-Star tá. O update ainda promete reajustar a progressão do passo de batalha né, e fazer mudanças na mecânica do jogo. O Battle Royale da Respawn Entertainment em conjunto com a EA Games tá disponível gratuitamente pra download hein galera. No seu PS4, no seu Xbox One ou no seu PC. No dia 11 desse mês a gente vai poder explorar o mundo né, das aves de Eagle, Wiseland, Cão Kill e uma das nossas corujas leais, a nossa querida Koji. Com florestas exuberantes, cavernas traiçoeiras, a gente vai descobrir ruínas de civilizações perdidas há muito tempo galera. Com a sua jogabilidade baseada em Metroidvania galera, dentro de mundos aí exclusivamente gerados tá. O Eagle Wiseland tá definido aí pra uma estética de pixel art maravilhosamente moderna. E fornece aí um sopro de ar fresco né, pro gênero de plataforma tá. Inspirando aí nos gêneros roguelike e Metroidvania como eu falei pra vocês. Os jogadores aí de Eagle Wiseland vai poder desfrutar de pequenas tiragens né, ou de uma experiência baseada em histórias mais longas se quiser beleza. Eagle Wiseland é um game incrível galera, um dos maiores promissores tá, desse mês de julho. E sim mano, de 2019, ele chega no PC e no Nintendo Switch no dia 11 desse mês como eu falei. Quando os seres humanos ficam muito solitários, aqui eles se transformam em monstros tá galera. Esse é Sea of Solitude, ou melhor dizendo aí né, um mar de solidão. Um game de aventura muito promissor e com críticas extremamente positivas. E aqui a gente controla a protagonista Kay, que se transforma aí em um monstro durante a sua jornada né. Na busca de mudar isso, a gente logo descobre que os nossos maiores inimigos não são os enormes monstros que a gente encontra no decorrer desse caminho né. Através do mar da solidão, mas algo muito mais perigoso. E é lógico, a gente vai descobrir isso a partir do dia 5 desse mês de julho no PS4, no Xbox One e no PC. E galera, na moral, Sea of Solitude ele é uma das maiores promessas de 2019 também mano. Tem muito jogo aqui cartunesco, vocês não dá nada por eles, mas vocês não tem noção do poder que esses joguinhos tem mano. Apesar da nota alta demais que eles tem, eles tem uma jogabilidade incrível mano. Uma história muito, muito da hora pra gente conferir. Como de costume cês tão ligado que toda lista tem um jogo bônus tá, que realmente me chama muita atenção. E dessa vez mano, eu não poderia encerrar essa lista sem falar de Lost Yembring galera. Com um mundo vívido e variado o game conta aí com florestas densas, com flora e fauna maravilhosas tá pessoal. Muitas montanhas do leste ou pelas terras de grama larga aí no norte tá. Controlando aí um lobo com o poder de controlar outros animais. A gente tem que explorar ruínas de uma cultura aí pessoal, muito tempo esquecida tá. E encontrar os elos entre a nossa queda e o nosso destino. O game também vai contar com quebra-cabeças que a gente vai ter que resolver tá. Encontrar artefatos ocultos e despertar templos poderosos. Nossa cara, esse jogo é muito da hora mano. O nosso personagem principal é um lobo majestoso como eu falei pra vocês tá. É rápido, ágil e é muito muito bom, na verdade perfeito né. Pra correr e explorar essa floresta, viajar pelo mundo e caçar todos os outros animais que a gente encontrar. Esses outros animais galera, uma vez quando a gente captura eles, eles também vão poder ser controlados tá. E as suas habilidades especiais são vitais em algumas situações. Cara, eu tô muito ansioso pra esse game. É um jogo brilhante que sem dúvidas vai ter gameplay aqui no canal tá. Lost Chamber ele chega no Play 4, no PC, no Xbox One e no Nintendo Switch no dia 19 de Julho de 2019 jovens. Bom galera, como a gente pôde conferir, Julio tem muita novidade bacana hein. Sem jogo a gente não fica. Esses foram os jogos que na minha opinião são os melhores do mês tá galera. Mas claro, se você tiver aí alguma recomendação, já deixa no comentário aqui embaixo pra gente poder apreciar também tá. E ó, não fecha o vídeo sem esquecer daquele likezão monstruoso aqui embaixo. Claro, se você gostou do vídeo é lógico. E se quiser ficar antenado sobre todas as novidades mensais em jogos. Já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade hein galera. Espero muito que vocês tenham um finalzinho de semana aí abençoado e produtivo. Um grande abraço a todos e tudo de bom sempre. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti